E olha só essa história, chamo sua atenção por uma história absurda, um homem de 41 anos foi multado por maus tratos de um cachorro no Jardim Everest em Prudente. A imagem é impressionante, roda as imagens por favor. O vídeo que circula nas redes sociais mostra um momento em que o suspeito estaria batendo no cachorro com uma garrafa PET, tá? A polícia ambiental foi até o local após uma denúncia e esse homem falou o seguinte, o cachorro era da mãe dele e ela estava viajando e ele não teria batido no cachorro, ele alega que bateu com a garrafa no chão para assustar o animal e evitar que ele fugisse. Mas as imagens não são exatamente essas não e o detalhe é o seguinte, apesar dele falar isso aí de que não estaria batendo no animal, olha só o que ele falou no vídeo que foi gravado, rodou. O cachorro é meu, eu bato o quanto eu quiser no cachorro com garrafa PET. Quem que é você? Quem que é você? Quem que é você? Não estão aqui para julgar ninguém, as imagens indicam que ele estaria batendo, ele vai lá e confirma na sequência a informação de que bateria no cachorro. Eu ainda falo, eu bato o quanto eu quiser, eu sou o dono do cachorro, eu faço o que quiser. Meu amigo, não é assim não, viu? O animal tem vida, o animal tem sentimentos e precisa de todo carinho e cuidado. Não é dessa forma que vai conseguir educar ou não o bichinho que a gente está vendo. São imagens que estão circulando em grupos de trocas de mensagens, são imagens que estão circulando aí nas redes sociais e geraram muita revolta. A polícia ambiental foi até o local, autuou esse homem em 3 mil reais e ele vai responder pelo crime de maus tratos a animais em liberdade.